Música Estamos aqui, meu parceiro deitadinho Arrasado Se prepara, hein, gente Hoje o baile é nosso Hoje é realeza, querido Hoje é nóis, que louco Só pretalhada, mais sem preto Junto, nunca na história de Balneário, Camarulho e região, filho Hoje é história, pai, hoje é história Detalhe Bora, Darlê, se você não vim, só você não vem Mas só que o seguinte, você falou que ia se produzir Mas mais? Não, eu ainda vou em casa Me trocar, gente, calma Sai o BC, se prepara Música 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 É o seguinte, hein, tropa Esse ano estamos lançando o disco do Velho Chaca Sexo, drogas e jazz Lá no Uruguai Na feira Expo Cannabis Porque não merecemos, certo? Vamos levar a Jamaica pro Uruguai? Vamos? Mas antes, o aquecimento já começou Tchau, vem cá, Brasil Tá bem da cor, é chocolate Os mano vir e pra milate O meu que late É vinte e quatro A brisa bate Você é de quatro Tá vendo fogo Tô de chavante É pra racista Que passa a perna Vai deixar quiete Não vou deixar O watch this Me controlar A minha vida é assim A minha vida é assim